Oi, não vou gritar, gente, porque o cabelo é muito verde, mas estamos indo para a Flórida. Estou fazendo vlog também. A competição, gente, ela vai ter vinho também. E a gente está na traseira do carro. Vocês podem ver que o carro é bem grande. Minivan. Gente, super lotado do carro, gente. Super lotado. Sete pessoas. Começam a viagem, porque a pista é longa. Esse é o nosso primeiro parque. Tem um ladrão lá fora. Mentira, papai. Ai, gente, eu também estou fazendo vlog, então você tem que ver o meu. R$3,00. Tchau. A gente está ou não, eu não estou na Pensilvânia. Pensilvânia? Boa, boa. Nick e Gabi estão aqui. Eu não quero. Tá. Café da manhã. Tem biscoito com água ou biscoito com suco. Biscoito com vento. A gente já andou 50% de ar. A gente parou de colocar o carro e eu vou no lugar para dormir e eu não consegui dormir direito. Quanto só a gente está. Muito bonito. Muito bonito. É tão bonitinho. Já tem casinhas. A gente fez, acho que a terceira parada, a quarta, sei lá, estou parando de contar, faz tempo e a gente está enchendo a garrafa d'água. A gente está fazendo um jogo dos países no carro, quem, adivinha, mais países. Oi. Então, gente, a gente está a 5 horas de distância aqui em Orlando. E a gente parou aqui no Mendes para comer. E eles deram, tipo, vários copos de água para a gente colocar água, velho. A gente vai colocar água, não. A gente vai colocar outras coisas também, porque a gente muda muito depois. E a gente vai colocar, tipo, copos dessas coisas. Eles botaram 6 copos. Foi. E a gente está pegando muitas batatas. Que é o que tem para comer, né? Eu estou exausta, gente. Estou com muita dor de cabeça. Estou cansada. Flagamos. Vlog. E eu, sinceramente, não sei como é que esse vlog vai ficar. Nunca bloguei, assim, na estrada, mas vai ser top. Ah, estou falando que estou muito branca. Vocês acham que estou muito branca, gente? Deixa um like. Ah, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ah, gente. E... 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 ...tapes... ...Five hours... ...five hours... ...five hours... ...for us to get to it. Isso é muito spicy. O que é isso? a gente tá tipo muito é muito foda e eu tô com dor de cabeça arrumar e meu casaco aqui para dormir e mostra esse pacotinho de um assim ó também de uva passa não gosto mas tem opção do que comer não tem opção do que comer porque isso aqui é carro não é avião é muito sério natalha mais seis horas eu tô exausto a gente tem a colgada geológica assim a gente chegou em orlando beleza tudo legal tudo sensacional mas o problema é que a gente está trancado fora de casa a gente não pode entrar não dá pra me vento um problema assim luz olha tem um filhote de gambá gordo ai que gracinha a gente tá preso assim tem a opção de dormir no carro e tem a opção de dormir lá fora tem a opção de vender essa menina e comprar um púdão para de me copiar retardado conseguimos entrar na casa né porém está bem suja mas a gente tem que dormir né velho e não tem nada para comer e não tem água é ótimo está sensacional está filosofal cabuloso e vamos fazer um tour rápido vamos fazer um tour rápido para encerrar esse esse vlog e postar ele o quanto antes vamos entrar aí tem uma sala o banheiro tá pensando aí o banheiro cozinha você amiga tem um banheiro tem oi nós ali banheiro então tá aqui o aí e colocaram coisa temática do meio que era por motivos que nem eu entendo. Beleza. São tão rápido no caso da bagunça, tudo uma bagunça. A gente tá cansado e eu vou dormir junto com as marmotas. E lá embaixo? Sim! Não, a gente vai ficar aqui em cima, como o pai falou. A gente vai pegar um dos menores vestes. E a gente vai editar os dois vlogs. A gente vai editar vlog. A vida é complicada. Amanhã vai para a piscina! Amanhã vai ter que limpar a casa. Essa parte ninguém gosta. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se não gostou aí fica difícil, não tem como agradar todo mundo. Um beijo e tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele joinha. Confira os outros vídeos e confira o canal delas. Falou? Beijo. Tchau! Tchau!